Oi, bem-vindo à minha casa, bem-vindo à minha cozinha. Hoje eu venho trazer uma torta de queijinho em homenagem a uma grande amiga, uma ex-funcionária minha que trabalhou durante alguns anos no meu início, no início que era mais difícil o Café Elaine. E ela me ajudou muito, ela fazia uma torta de queijo que eu amo de paixão. E eu pedi autorização para ela, para passar para vocês, porque é uma torta deliciosa, muito simples de fazer. É... com ingredientes bem fáceis de encontrar. E eu vou mostrar para vocês hoje como é fácil de fazer. Então o que a gente vai usar na nossa torta de queijo? É... 500 gramas de queijinhos, duas latas de leite condensado, duas medidas da lata do leite condensado de leite, quatro colheres de amido de milho, eu uso a maisena, quatro gemas, e depois a gente vai fazer um merengue com três claras e cinco colheres de açúcar para incorporar. Ah, isso a gente vai bater na batedeira e esses ingredientes eu vou levar tudo para o liquidificador agora. A gente vai colocar o queijinho, são 500 gramas de queijinho, ricota fresca, né gente? Queijinho branco. A gente vai colocar um pouquinho de açúcar baunilha, o amido de milho, as quatro gemas e duas latas de leite condensado. Ele bateu aqui mais ou menos de dois a três minutos, pessoal, ele tem que ficar bem cremoso, tá? Lembrando que para fazer essa torta, o liquidificador de vocês tem que ser bem grande a capacidade, porque ele é bastante quantidade, senão vocês precisam bater em duas vezes e depois misturar, deixar bem mixado, porque é importante bater bem o queijinho, tá? Que ele fica bem cremoso. E se o liquidificador não tiver capacidade, vocês podem misturar a receita e fazer em duas vezes, misturar num bolo e misturar tudo junto, vai dar igual, tá? Não tem problema. Agora nós vamos bater as três claras em neve e depois eu já vou incorporando o açúcar para ficar um merengue. Agora as claras já estão em ponto de neve e eu vou colocar as cinco colheres de açúcar. Então aqui a gente tem as claras em neve com açúcar. Ó, vocês veem o ponto dela, ela fica bem firme, tá gente? E agora a gente só vai misturar aquela massa de queijinho aqui dentro bem devagar, a gente coloca um pouquinho primeiro, mistura bem e depois incorpora o resto, tá? Vocês têm que incorporar alguma coisa em clara, sempre aos poucos. Nunca a gente joga de uma vez só, senão depois a gente não consegue incorporar e misturar. Então a gente vai misturar um pouquinho. Então eu já misturei um pouquinho aqui, a gente vai agora despejando aos poucos até misturar isso aqui tudo. Agora a gente vai despejar em um pirex untado para levar para o forno, tá? Nós estamos aqui com a nossa torta pronta. O segredo dela é o forneamento, tá gente? No máximo 180 graus, não pode ser um forno muito quente porque ele queima muito rápido em cima e a gente para assar ela tem que ter sempre um papelzinho alumínio. Eu vou deixar ela dourar um pouquinho em cima e vou colocar o papel alumínio no forno. Vocês têm que cuidar para não grudar, porque senão a casquinha dela vai sair na hora de colocar o papel filme. Então sempre colocar ele meio abaloadinho para não grudar na nossa torta, porque ela dá uma casquinha e como ela tem bastante leite condensado, ela vai dourar bem rápido mas para assar embaixo ela demora um pouquinho. Então eu vou colocar aqui no meu forno para falar depois para vocês quanto tempo ela vai levar, tá? Aí na casa de vocês é até ela dourar embaixo e ela fica amarelinha em cima com o papel alumínio. A nossa torta ficou aqui 40 minutos e ela já está pronta. Ela cresce bastante. Dá uma torta bem grande. Se vocês quiserem fazer metade da receita, tá pessoal? Para quem tem família pequena aí. Essa foi a nossa receita de hoje, a torta de queijo. Ela cresce bastante no forno, como vocês viram, fica cheio. Depois ela abaixa, é bem normal. Mas ela fica essa torta linda, bem cremosa, deliciosa, que vocês estão vendo aqui. Muito obrigada a Zeli por ter me autorizado a reproduzir essa receita, porque eu acho que essa receita não podia ficar sem reprodução. façam em casa, marquem o Café Elaine e eu vou mostrar aqui como fica cremoso. Vocês não têm noção da delícia que é essa torta. Olha só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima semana.